Ah, um brilho tão profundo nos teus olhos Ah, eu sinto que o amor sobreviveu Ah, um calor dentro do meu peito Quero te dizer que tudo vai mudar Ah, te peço, fique um pouco mais comigo Ah, por favor, pense um pouco em nós dois Ah, teu amor sempre me alucina Sou aquele que vive pra te amar Todo amor que eu guardei Sei que não se acabou E por isso eu te peço Fique aqui Vem correndo, por favor Quero todo o teu amor Você é o que eu preciso Pra ser feliz Ah, teu amor sempre me alucina Sou aquele que vive pra te amar Todo amor que eu guardei Sei que não se acabou E por isso eu te peço Fique aqui Vem correndo, por favor Quero todo o teu amor Você é o que eu preciso Pra ser feliz Ah, teu amor sempre me alucina Sou aquele que vive pra te amar Ah, teu amor sempre me alucina Eu peço que você fique comigo Ah, teu amor sempre me alucina